Meu irmão, esse negócio de Lio, alguma coisa, é a pior merda que eu já vi. Lio Pamp, Lio Chan, Lio Piquitim, Lio Piroquim, isso é a merda. São como se toletes tivessem criado vida, não é possível um negócio desse. E são a prova, são a retratação da degradação cultural e moral como um fenômeno global. Não é só aqui no Brasil, não, que tem funk, tem a vida, tem essas porcaria toda, que tem MC Piroquim, não, isso aqui é mundial. Só que lá não é MC, é Lio alguma coisa, é Lio, os bichos são tudo Lio. Eu não sabia nem que merda era essa, mas quando um amigo me falou desses bostos, falou, você viu aí o Lio Pamp com 900 milhões de visualizações. Falei, o que merda é uma Lio Pamp? O que diabo é um Lio Pamp que tem 900 milhões de visualizações? Não, o Lio Pamp é um artista de um rap novo americano, que rap novo americano é o caralho? É, bicho, dá uma olhada aí na música do cara, chama Guti Gang. Guti Gang, a gang da Guti, da marca Guti lá. Olha a letra deste imbecil. Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang. Gastei 3 mil em uma corrente nova. Minha mina ama cheirar uma coca. Eu fodi uma mina, mas esqueci o nome dela. Não posso comprar aliança de casamento pra vagabundo. E em vez disso eu compro baumas. Que merda é um baumas? O que esse bosta tá comprando baumas? O que é um baumas? Caralho. Olha pra cara de um porra desse, rapaz. Olha pra cara de um porra desse. Ela fez... Fez a tatuagem alegre. Fez uma alegre. Essa aqui de lado do olho. Alegre. Alegre. Puta merda, bicho. Eu vejo um diabo desse na rua. Ainda coloca aqui uma marinha chiquinha. Bicho, eu ainda coloco uma marinha chiquinha. Alegre.